Por isso que eu comecei mostrando logo a prova de pagamento, pra vocês verem o quanto vale a pena. Não perde tempo, o link dele tá aqui embaixo na descrição, é só clicar lá, instalar e ganhar dinheiro, gente. E esse é o famoso YouCoin. Galera, esse aplicativo é muito fantástico. E é só você preencher as informações, você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail, o número do telefone, o tipo, aqui ó, e-mail ou telefone, é o tipo da chave Pix que você vai usar pra sacar. Então você tem que ter uma chave Pix de e-mail ou de telefone pra tá fazendo o saque. Depois aí você coloca o seu CPF e faz a confirmação. Deixa eu preencher tudo, e com todas as informações preenchidas, é só clicar aqui em confirmo. Aparece essa tela de confirmação, você vê se a chave Pix tá ok, e se tiver, confirmo novamente. Pronto, ó, parabéns, o saque de 10 foi feito, é só aguardar um pouquinho. E aqui ó, como vocês podem ver, o saldo caiu na minha conta, 9,40, eu tinha um centavo aqui. Deixa eu mostrar aqui nas notificações. Pagas mais, intermediação, agenciamento, e enviou o Pix de 9,40. Lembrando que tem aquela taxa de 6%, né, 60 centavos é descontado na hora que você saca. E o pagamento foi muito rápido, deixa eu clicar em cima pra vocês verem os detalhes. Eu recebi aí dia 27 de fevereiro, de 3 e 3 da manhã, então algumas horas após o saque. Agora deixa eu dar uma super dica pra você, não acabou ainda não. Tem um aplicativo igualzinho a esse, que é da mesma empresa. Se você quiser saber qual é, e o melhor, ele tá pagando. E eu vou trazer a prova de pagamento dele aqui, em primeira mão, exclusivo, pra vocês aqui no canal. Rapaz! É só instalar e ganhar 10 reais? Ou 9,40 lá, por causa dos 6%? Bora lá então, instalar. Honor Captain! Eita, nóis, hein? Mais informações. Vamos ver aqui se tem comentários sobre... Bom, 55 comentários, uma nota média de 2,5. Bom, tá aí, ó. Galera, não aconselho você baixar o IP, porque ele dá muitos bugs e não presta. Tive uma experiência péssima. Aplicativo ruim, só fica imaginando tal, tal, tal. Bom, eu vou arriscar aqui, porque, quem sabe, na hora que eu fazer o cadastro lá, não ganho 10 reais, né? Vou instalar ele. Nas fotos, caça o tesouro com o Capitão Honra. Recompensas diárias. É, mais um aplicativo pro teste aí. Bora lá, abrir. É, aceito ou não aceito? Eu aceito. Permitir. Beleza. Geralmente, os aplicativos que não pagam, eles não pedem pra você fazer... Um cadastro, tá? Vamos ver o que vai acontecer nesse aqui. Convide outro amigo pra ganhar mais 100. Convidar. É, ele me pede pra mandar direto. Ué. Voltando aqui, xizinho. Beleza. O cara ainda não me pediu pra fazer cadastro. Conta aberta com sucesso. Abra sua conta em nosso banco online. Não quero. Vá com calma com bits. Proteja sua carteira. Novo desafio. Obtemei ele também do pós-conclusão. Ó, ganho cashback com uma galo. Rapaz, é um aplicativo cheio das ideias aí, hein? De volta ao topo. Mas o que me interessa é ganhar uns 10 reais lá. Vamos sacar. Escolho o método de pagamento. O que gravar será? Bom, eu vou no pix aqui, que é o que mais me interessa. Tinha que ter 14 mil pra poder sacar 10 reais. Então, faltou um pouquinho. Eu tenho que ganhar um pouco mais de moedinhas ali pra poder sacar. É isso mesmo que eu entendi? O que que eu preciso fazer pra ganhar? Ganhar 5 mil. É, uma propaganda. E quatro perguntas sobre como ganhar dinheiro online, né? Não perca tempo, tal, tal, tal. Não, mas eu queria lá no aplicativo mesmo, levantar os 14 mil. Então, como que eu faço isso? Vamos ver aqui. Vamos pra casa. Proteia a sua carteira. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra fazer e ganhar esses 4 mil pontos aí. Abra uma conta com sucesso e deposei 20 reais pra receber recompensas. Ah, mas aí eu tenho que pagar pra receber. Novo desafio. Obtei imediatamente após a conclusão. O banco BV. Vamos ver aqui obter. Se eu instalar eu ganho 9 mil 990 novela, aí eu posso pedir o saque lá, será? 126 MB, rapaz. Isso vai demorar, hein? Mas vamos lá. Tá finalizando aí, ó, banco digital BV. Vamos ver o que vai acontecer. Vou abrir ele só pra dizer que baixou certinho. E vamos ver se vai apagar lá. E vamos ver se vai apagar lá. Mas eu não vou usar banco BV não, hein? Que eu não tenho interesse. Ué, cadê o aplicativo? aqui. Mil... Principais bônus. Novato. Convide seu amigo e ganhe até mil. Convide seu amigo e ganhe até mil. Ué, podia ter um link, né? Se quer que eu mande por mensagem, aí me quebra. Whatsapp. Deixa eu ver... Vou mandar pra mim mesmo. Oiê. Beleza? E esse frio? Fala beleza, não fala com a pessoa. O que que cê manda? Nada. Então? Eu ia falar tanto. Falou oi, eu falei oi. Ah, então tá bom. Só ganhei de verdade. Clique no link, você pode ganhar. Bom, eu vou copiar o link. E vou mandar pelo Whatsapp. Beleza? Agora, no meu Whatsapp lá, eu vou instalar o aplicativo. Bom, tô abrindo num outro aparelho aqui. Vou obter sete reais agora. É, nesse exato momento eu estou baixando no meu celular pessoal. Vou abrir aqui e ver o que que vai acontecer. Permitir. Ganhei dez reais todos os dias. Obter. Ele quer que eu convide mais alguém pra poder ganhar mais, mais dinheiro. Bom. Caiu a mesma coisa lá. Estou com... Não sei o que, total, total, convite. É, foi pra mil duzentos e onze. Eu preciso de achar mais alguém pra entrar. Eu vou mandar pra minha esposa lá, só pra ver se eu consigo sacar esse não. Bom, enfim. Tô com o aplicativo instalado. Vou tentar fazer a retirada aqui pra poder contar pra você. Eu consigo mais duas pessoas aqui pra conseguir chegar nos quatorze mil pra sacar. Até aí tá fácil. E vamos ver. Se esse aplicativo paga de verdade mesmo ou não. Beleza? Gostou do vídeo aí? Tá curioso? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Que aqui sempre tem novidade. Beleza? Até o próximo. E valeu! E valeu!